Hoje vou falar sobre um livro de Robert Kiyosaki chamado Empreendedorismo não se aprende na escola. A primeira vez que vi este livro achei que fosse uma piada, mas depois de lê-lo percebi que Robert tem fortes argumentos para pensar dessa forma. No entanto, isso não significa que todos os alunos nota A, ou seja, um aluno nota 10 no Brasil, acabem trabalhando para alunos nota C, o que seria equivalente a 6 ou 7 por aqui. Também não quer dizer que todos os alunos nota C se tornarão empresários. Esta é mais uma observação ou uma estatística geral. Tenho certeza de que há muitos alunos A que iniciaram grandes empresas. Este livro foi escrito principalmente para pais, para aqueles que possam começar a ensinar educação financeira a seus filhos desde cedo. Kiyosaki diz que toda criança nasce um gênio. Porém, se você julgar um peixe pela sua habilidade de subir em árvores, ele viverá a vida inteira pensando que não é inteligente. O autor diz que isso é exatamente o que nosso sistema escolar está fazendo. De acordo com Kiyosaki, as pessoas se dividem em quatro categorias, funcionários, autônomos, empresários e investidores. Você também pode reconhecer essa categorização no vídeo do quadrante de fluxo de caixa, que publiquei há alguns dias. O link está na descrição, se você ainda não assistiu. Funcionários são pessoas que trabalham em uma empresa para outra pessoa oito horas por dia durante anos e pagam até 40% da sua renda em impostos. Os autônomos não gostam de trabalhar para os outros, então trabalham por si próprios. Eles são os próprios patrões e são também os funcionários. E pagam até 60% de sua renda em impostos. Os empresários são os donos de empresas e possuem as pessoas que trabalham para eles. E empresários pagam 20% da sua renda em impostos. E, finalmente, os investidores. São pessoas que têm o dinheiro trabalhando para eles. Às vezes, eles pagam 0% em impostos. Esses números têm como base os Estados Unidos e podem variar de país para país, mas o conceito geral é válido na maioria dos países. Se você olhar para os alunos nota A na escola ou na universidade, verá que a maioria deles vem em famílias cujos pais são funcionários ou autônomos, como, por exemplo, médicos, advogados e engenheiros. Na maioria dos casos, as crianças seguem os passos dos pais e acabam se tornando médicos, advogados e engenheiros. Se você ganha R$ 50 mil por mês como médico ou engenheiro, grande parte do seu salário vai para o governo em forma de imposto. Depois de pagar o financiamento da sua casa, do carro e a fatura do seu cartão de crédito, você vai acabar com poucos reais em seu bolso. O autor diz que você deve estar louco se pensa que é rico. Esse é o problema com os funcionários ou autônomos, porque são eles que pagam a maior parte dos impostos. Por outro lado, proprietários de empresas e investidores pagam os impostos mais baixos. Eles não são ótimos alunos, não estão tirando o A em todas as matérias, mas são financeiramente inteligentes. Eles entendem a diferença entre ativo e passivo. Eles sabem como trabalhar com demonstrações financeiras. Pessoas de classe baixa e de classe média têm empregos como professores, médicos, advogados. E esta é a sua única fonte de renda. Então, eles têm todos esses passivos que acham que são ativos e que o fazem parecer ricos. Mas quando param de trabalhar, eles vão à falência. Colocar seu dinheiro em um negócio ou um investimento é arriscado, porque há uma probabilidade de que você perca seu dinheiro, e aí vem a diferença entre alunos A e os alunos C. Alunos nota A não estão acostumados a fracassar. Se eles tirarem 9 em vez de 10, isso pode parecer o fim do mundo para eles. Comparativamente, os alunos C podem ter uma boa quantidade de 5 e 6, e eles já fracassaram muitas vezes. Os alunos C assumem riscos e não têm medo de saltar do desconhecido e experimentar coisas novas. Eles não obedecem às regras estritamente. Eles são questionadores e testam maneiras alternativas de fazer as coisas. A maioria das novas empresas fracassa e os alunos nota A têm medo de tentar. Eles passam a vida adquirindo passivos quando conseguem um emprego seguro e estável em uma empresa construída por alunos C, que fracassaram muitas vezes antes de conseguir seus negócios de sucesso. E é assim que um aluno nota A acaba trabalhando para um aluno nota C. Se você é fã de Robert Kiyosaki, dê uma olhada na playlist que você vê na tela. Já resumi vários livros dele. Obrigado por assistir e tenha um ótimo dia! Obrigado! Obrigado!